E é triste fugir sozinha, e é triste fugir sozinha, Cristo nasceu em Belém. Cristo nasceu em Belém, há um bocado chamar um demor, E eu até me senti bem, porque logo tive a resposta, e chamei burro também. Estava sentado à mesa, estava sentado à mesa, mesmo agora e mesmo ali. Mesmo agora e mesmo ali, e fiquei admirado, com quadras que oito ouvi. Parabéns, oh Cristiana, parabéns, oh Cristiana, rapariga que cantas bem. Rapariga que cantas bem, e os dois merece elogio, para não ficar triste ninguém. Boa noite, gente boa, rapazes e raparigas, num abraço imigrantes, Estou a chegar a ouvir as cantigas. Oh menina, não me digas, oh menina, não me digas, que és tão engraçadinha. Que és tão engraçadinha, que há um pouco me disseste, Que eu não saio fora da linha, olha só se te apetecer, Que vais para casa sozinha. Nós estamos no fim da linha, nós estamos no fim da linha, Nós estamos no fim da linha, da forma que nos convenhe. Para ser linda a despedida, olha por taipos todos velhas. E ainda falta agradecer, ainda falta agradecer, Assim mesmo, tal e qual. Assim mesmo, tal e qual. Se aqui não fosse lembrado, ficava-nos muito mal. Palmas à comissão de festas, e à camara municipal. Eu acho que é normal, também acho que é normal, De certas coisas clareci. De certas coisas clareci, As cantigas vão com o vento, Ou se ele não foi para o ofender. Cristiano, vou-te responder. Cristiano, vou-te responder. E vais ser com carinho. Eu te direita a banhá-la do Silva, E ela mostra-se com a calça de martirinho. Mas que sorte hoje é minha, Olho, voltes para o Ricardo, E com respeito aos valores, Tinha resposta para atuar. O Henrique está-se a passar. O Henrique está-se a passar. Está-se a estender ao cumprido. Está-se a estender ao cumprido. Vou explicar o roto das calças, E porque é que me meti contigo. Veio de joelhos pela ponte velha, Só para eu tirar o vestido. E mostrar o que tenho escondido. E mostrar o que tenho escondido. Mas daqui não levas nada. Quanto a ti, oh São Martinho. Já desde 2009 apaixonada. Tu não digas que vais comigo. Que a mulher enche-te de pancada. Ainda para mais tal e baixo sentada. Ainda para mais tal e baixo sentada. E não é das mulheres tontas. Para fazer saco de pancada. Já tenho as mãozinhas prontas. Com respeito ao senhor presidente. Hoje vamos ajustar contas. Ontem eu cantei para si. Enquanto fiz a desgarrada. E disse que a correnta no marinho. Dá um bocado desafinada. Vai terminar a desgarrada. Vai terminar a desgarrada. E vão-se acabar as confusões. Vão-se acabar as confusões. Vão-se acabar as confusões. O marinho está roto. Estão a chegar as eleições. Vão-se acabar as confusões. O marinho está roto. E ainda parpo de trabalhar. O marinho está roto. Ele diz à Cristiana. E anda parpo de trabalhar. E anda parpo de trabalhar. E não pode-se apertar o saco. Não quer perder, ele quer ganhar Por isso só despeço aqui com o grupo E ele se calhar não queria pagar Para ti, amigo e rique Para ti, amigo e rique Tu não querias confusões E tu não querias confusões Pensa mais, Walter, só o Martinho Que lindo hoje eu sei quem mais sois E se há que ser que tens um buraco Nunca atrapalhes que ela também tem dois Oh, meus senhores, por quem sois? Oh, meus senhores, por quem sois? Vou brincar que tem que ser Para a próxima cantas de manhã Para conseguirmos perceber Eu não te quero ofender Quanto a ti, oh pequeno, eu brinco Tu não amas Eu brinco, tu não há duas A minha mulher está ali Que não é mulher de ruas Tinha uma loira ou outra morena Se vos entendesseis as duas Não somos das mesmas ruas Não somos das mesmas ruas Mas tem resposta para te dar-lhe Então põe-me de joelho Quando costumo rezar Agora para ver os presuntos Precisas de me pagar Eu vou te dizer porquê Que eu não quero arrastar a asa Para ver as minhas pernas Para ter-lhe umas pernas em condições Basta-me ficar em casa Cristiana, põe-me da tabela Cristiana, põe-me da tabela Olha, eu não sou convencido Deixe-me ir para as que me digas E vai à beira do teu marido Já não vou a bola contigo Já não vou a bola contigo Já te meteste na desgraça Olha que presuntos têm as porcas E eu não sou da tua raça E eu também para ver chispas como as teus Vou ao dano e beijo de graça Eu não vim para fazer chalaça Eu não vim para fazer chalaça Nem vim para me desentender Nem vim para me desentender Só martinho, uma loira, outra morena A brincadeira que ia ser Era isso velar a toda hora Até a água para estremecer E o tempo apodrecer E o tempo apodrecer Mas eu não queria chegar a tanto Quanto ao pagamento de ontem Até vou ignorar o pranto Já faz em outubro quatro anos Que eu tenho cheque no banco Há um preto e outro branco Há um preto e outro branco Para mim tudo me faz Para mim tudo me faz Há um preto e outro branco Para ti, geloso e rico Eu vou daqui para lá Eu vou daqui para lá Com respeito à cristiana De noite ou de manhã De noite ou de manhã Mesmo que tenha presunto Ela a ti nunca te os dá Vem para cá Vem para cá Ficou a saber Que tu gostas de bufar Tua mão não vais levar Tua mão não vais levar A minha ciência é divina A minha ciência é divina Ligando as luzes da pelateia Há quem aprende e quem ensina Para dar uma salva de palmas Aos tocadores da concertina Mais abaixo ou mais acima Mais abaixo ou mais acima Dentro dessa desgramada Ó Silva, ficas a saber Que hoje eu não pedi nada Olha a menina cristiana É a minha amiga do peito Só se me falho a memória Nunca te faltei o respeito Apenas eu estive a brincar contigo Para tentar te discutir Há bocado eu tive um parceiro Reis de paz estava a dormir Gente bom, eu vou-me embora Vou para a minha predesia Ficais com a graça de Deus Adeus até qualquer dia Vamos pedir um favor E vai ser com carinho Estou aqui que não esqueça E também recebo o teu beijinho Embora eu não esqueça Com respeito Com respeito ou precisar de dormir Mesmo embora não pareça Precisais de dormir os três Que os mais topinhos da cabeça Só canto para quem não mereça Só canto para quem não mereça Sou uma mulher de galeta Com respeito Com respeito para quem não mereça Com respeito à arte de bufar Vais então tocar a correnta Já que é para dar a despedida Já que é para dar a despedida Os cantadores da vossa terra Terminam de camisa erguida Uma desgarrada bem feita Com conta, peso e medida Agora peço as vossas palmas Quem vos está a pedir sou eu Para a associação das festas E para o nosso salvar tudo o meu Quem sou ismós e quem sou eu? Eu acho que alguém está louco O seu tabu va pelo lado E o seu martinho buva para o outro Com palavras e divertimento Terminaram as nossas festas Com palavras e divertimento Com palavras e divertimento Está descansado o amigo Como famosos dois ao mesmo tempo Quero deixar um forte abraço Que vou daqui até Braga E agora para os imigrantes Não lhes quero regar uma praga Que o senhor de Fátima 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 A minha Fátima A minha última vez A minha última vez Que momentos importantes Que momentos importantes Obrigado ao apresentador O senhor de Fátima 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 Obrigado aos meus colegas E ainda sei bem onde estou Ainda bem sei onde estou Se calhar há quem gostou e moviu-me E há quem moviu não estou Mas sou com o vos Jesus Cristo Nem a todos a grau E a Deus que me vou embora E eu não venho encher pneus Para acabar essas cantigas Ficais com a graça de Deus Chegou o fim o São Bartolomeu Chegou o fim o São Bartolomeu Como um buraco de civismo A terminar a única mulher É sinal de cavalheirismo O trabalho já está visto O trabalho já está visto Por estar aqui tão feliz Deixo um beijinho aos imigrantes A Cristian é quem vos diz Que embora andem fogo do fora Voltam sempre ao nosso país As cantigas estão por um triste As cantigas estão por um triste Eu também mostro o meu agrado Agradeço aos seguranças Que me receberam-me ao meu agrado É que eu cheguei ao meu agrado E deixaram-me ao meu agrado E deixaram-me entrar com o carro Para que fiquem pacientes Estacionei aqui ao lado Disse que era prima do São Martinho E tinha o lugar reservado Para todos Para todos muito obrigado Para todos muito obrigado Diga-me aquilo que disseres E como eu sou a única mulher Acabamos com palmas para as mulheres Muito obrigado Obrigado